Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso. E nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática com foco na banca Instituto AOCP. Nessa quarta aula eu vou estar falando aí sobre mais um tema do edital da banca AOCP, que é Conceitos Básicos sobre Linux e Software Libre. Se você não assistiu as aulas anteriores a essa, o link está abaixo na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir material de informática com questões anteriores da banca AOCP e também provas anteriores da AOCP com gabarito, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp através do telefone 022-998-58-7780. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. Bom, nessa aula nós vamos falar sobre conceitos básicos sobre Linux e Software Livre. Abaixo, na descrição do vídeo, além dos links das aulas anteriores a essa, eu vou deixar também uma playlist de aulas minhas de Linux que já está gravada aqui no canal. Nessa playlist eu vou falar sobre outros temas relacionados ao Linux e Software Livre. Primeiro nós vamos resolver aqui uma questão da banca AOCP de 2019, falando sobre o tema Software Livre. Depois eu vou começar a falar sobre a parte teórica desse tema e vamos resolver outras questões também da banca AOCP e de outras bancas. Então vamos lá. Essa é uma questão de 2019 da AOCP e diz assim, Para ser considerado um Software Livre, este deve conceder liberdade ao usuário para que ele possa executar, copiar, distribuir, estudar, alterar e melhorar o software. Assinale a alternativa que apresenta uma das liberdades essenciais que um usuário do Software Livre possui. Primeira coisa que você tem que saber é qual é o significado de Software. Software quer dizer o que? Programa. É como se fosse Programa Livre. Software Livre, Programa Livre. O que acontece? Todo programa de computador que é classificado como Software Livre, o usuário desse programa pode fazer o que com esse programa? Ele pode executar o programa, copiar, distribuir, estudar, alterar e melhorar o software. Então ele tem liberdade para fazer o que ele quiser com esse programa. O Software Livre é um programa que não tem licença proprietária. O que é uma licença proprietária? Por exemplo, o programa Windows. Windows 10, Windows 7, Windows 11, Word, Excel e PowerPoint. São programas proprietários. Eu não posso pegar o programa Windows, por exemplo, e ver o código fonte dele. Como que ele foi criado. Eu não tenho esse acesso. Só a empresa Microsoft que tem acesso ao código fonte do programa Windows, Word, Excel e PowerPoint. Agora, o programa Linux é um programa software livre. Por quê? Qualquer pessoa pode abrir o código fonte dele e alterar, estudar, como está falando aqui. Pode fazer cópia do Linux, que não é pirataria. Agora, quando faz cópia do Windows, o Word, já é uma pirataria. Não pode, no caso. Então vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta uma das liberdades essenciais que um usuário do software livre possui. Letra A. O usuário pode registrar ou patentear qualquer software livre não modificado e comercializado. B. Um usuário pode distribuir cópias de suas versões modificadas para outros, assim toda uma comunidade pode ser beneficiada de suas alterações. C. Ao estudar como um software livre funciona, o acesso ao código fonte não é um requisito. E D. O usuário pode executar o programa como quiser para qualquer propósito, exceto em situações que envolvam risco à segurança do usuário ou de outros. Então, lá no enunciado diz assim, assinale a alternativa que apresenta uma das liberdades essenciais que um usuário do software livre possui. Resposta correta? Letra B. Um usuário pode distribuir cópias de suas versões modificadas para outros, assim toda uma comunidade pode ser beneficiada de suas alterações. Então você pode copiar o software livre, que não vai ser uma pirataria aí. Eu vou voltar novamente nessa questão, porque agora eu vou falar um pouco da teoria do software livre, bem pequena para você compreender. Lembrando que abaixo na descrição do vídeo, além dos links das aulas anteriores a essa, todas com foco na banca OCP, tem a playlist de aulas minhas de Linux, que já está gravada aqui no canal. Nessa playlist eu falo sobre comandos do Linux, falo sobre diretórios do Linux e entre outros assuntos. Beleza? Então vamos lá, vamos entender a parte teórica sobre software livre, que é muito importante. Ó, software livre. Software livre é um programa que tem seu código fonte aberto, ou seja, o usuário tem acesso às linhas de código do programa para modificá-lo. Exemplo de programas software livre que caem em concursos públicos. O primeiro, sistema operacional Linux, ele é um software livre. Cliente de e-mail, Mozilla Thunderbird e Eudora, são dois programas clientes de e-mail que são software livre. Quer dizer o quê? Que você tem acesso ao código fonte desses programas para modificá-los e pode copiar eles, que não é pirataria. Suíte de escritório, LibreOffice, Uraiter, Calc, Impress, Base, Match, Draw, esses programas são software livre também. E o navegador, o Browse, Mozilla Firefox, também é um programa software livre. Quais são as liberdades do software livre? Os programas software livres têm quatro liberdades, que são quais? Executar, o usuário pode executar o programa. Estudar o programa, para estudar é preciso entrar onde? No código fonte do programa, para eu saber como ele foi criado. Três, copiar esse programa, copiar que é a mesma coisa de redistribuir. E quatro, modificar o programa, que é a mesma coisa de alterar. Então, tem quatro liberdades no software livre. Executar, estudar, copiar e modificar. Beleza? Se você ainda não contribui aqui no canal, tem um botão abaixo desse vídeo que você está assistindo, que é o botão Valeu Demais, que é um coração com cifrão. Você clicando nesse botão, vai aparecer essa mensagem para você, onde você vai digitar aqui um comentário aqui da aula, né? E contribuir com algum valor, que pode ser R$2, R$5, R$10 ou R$50. Após digitar seu comentário e escolher o valor para contribuir, é só apertar aqui em comprar e enviar. Dependendo do valor que você escolher, o seu comentário vai ficar de uma cor. Caso você pague R$10, eu vou disponibilizar para você um simulado com 10 questões desse assunto que você está estudando. Caso você pague R$50, eu vou disponibilizar para você um curso focado também nesse assunto que você está estudando. É só você efetuar o pagamento e entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Após você apertar em comprar e enviar, vai vir para essa tela, onde você vai digitar os dados do seu cartão de crédito. É uma tela segura, porque na barra de endereço tem o cadeado e tem o protocolo HTTPS. Após você digitar os dados do cartão, é só apertar em comprar. Mas qualquer valor que você contribuir aqui, vai estar me ajudando no crescimento do canal. Vamos agora para questões de concurso. Vamos voltar aqui na primeira questão que eu comecei falando no vídeo, tá? Vamos lá. Para a gente tentar melhor, agora que a gente já conhece a teoria. Para se considerar um software livre, este deve conceder liberdade ao usuário para que ele possa o quê? Executar, copiar, distribuir, estudar, alterar e melhorar o software. Assinale a alternativa que apresenta uma das liberdades essenciais que um usuário do software livre possui. Então, qual item aqui tem uma liberdade do usuário, né? Que tem que ser verdadeira, no caso, né? Ó, letra A. O usuário pode registrar ou patentear qualquer software livre não modificado e comercializá-lo. Isso aqui está errado. Por quê? Um software livre não pode ser registrado nem patenteado para ser vendido, porque ele é gratuito. Todo software livre é gratuito. Você usa gratuitamente, tá? É importante saber disso. A B, que é a resposta correta, Diz assim, ó. O usuário pode distribuir cópias de suas versões modificadas para outros. Assim, toda uma comunidade pode ser beneficiada de suas alterações. Então, a pessoa que modifica o código fonte do software livre, por exemplo, do Linux, ele pode distribuir para outras pessoas conhecerem essa nova versão do Linux que essa pessoa criou, através da modificação do código fonte. Então, isso aqui está correto. C, ao estudar com o software livre, ao estudar como um software livre funciona, o acesso ao código fonte não é requisito. Isso aqui está errado. Por quê? Você tem acesso ao código fonte de qualquer software livre. E a D, O usuário pode executar o programa como quiser, para qualquer propósito, exceto em situações que envolvam risco à segurança do usuário ou de outros. Isso aqui também não tem nada a ver com o software livre. Resposta correta, letra B. Próxima questão de outra banca, falando também de software livre. Vamos lá. Os softwares livres são softwares que contêm algumas características, como, por exemplo, aqui embaixo, ter código fonte fechado, pode ser distribuído, pode ser modificado, ser vedado o estudo. Assinale as alternativas corretas. Qual alternativas ali, né? Itens estão corretos relacionados ao software livre. Primeiro, ter código fonte fechado, isso aqui está errado. O código fonte do software livre é o quê? É aberto. Então, a 1 está errado. Eu tenho 1 aqui na letra A. Então, a letra A já está eliminada. Pode ser distribuído? Sim. Você pode distribuir ele. Distribuir quer dizer o quê? Copiar. Você pode copiar. O 2 está correto. Tem um 2 na letra B e na letra D. Na C não tem 2. Então, está errado. porque o 2 está certo. 3. Pode ser modificado? Sim. Você pode alterar ele, mudar ele. É a mesma coisa de modificar. O 3 está correto. Então, a resposta correta? Letra B. Aí, a última lá está errada. Por quê? O 4. Ser vedado o estudo, não pode estudar o software livre? Errado. Você pode estudar ele através do código fonte. Mais uma questão também falando do software livre. Vamos lá. Bom, se você está assistindo a aula até aqui e você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque a sua inscrição é importante para o crescimento aqui do meu canal. E o curtir o vídeo, curtir as aulas, também é importante. Porque quanto mais curtidas tiver cada aula minha aqui, mais rápido outras pessoas vão me conhecer também no YouTube. E assim vai estar me ajudando também financeiramente, mas também no crescimento aqui do meu canal. Beleza? Me ajuda aí na inscrição e também curtindo o vídeo. Vamos lá. Técnico em informática IMA 2016. São características do software livre, exceto, exceto quer dizer o quê? Qual que não é uma característica do software livre? Então vamos lá. Letra A. A liberdade de executar o programa para qualquer propósito. Correto. A liberdade de redistribuir cópias para ajudar os outros. Correto. A liberdade de aperfeiçoar o programa apenas em caso de autorização do usuário que o modificou e disponibilizar essa versão aperfeiçoada apenas após um período de teste. E a D. Permitir a criação de software proprietários a partir de software que tem essas licenças. Resposta correta? É a D. Essa D está errada. Ó. Através do software livre, que é um software que tem um código fonte aberto, você não pode criar um software proprietário. O que é um software proprietário? É aquele que tem uma licença paga. Por exemplo, o Windows ele é um software proprietário. Ele tem uma licença paga a qual empresa? A Macrosoft. Macrosoft e Windows. Macrosoft é empresa, o Windows é o programa. Então a partir de um software livre, você não pode criar um software proprietário. Os outros itens aqui estão corretos. Mais uma questão. Também falando de software livre. Em relação ao Linux, pode-se afirmar que ele é um software livre. Aí, primeiro item. Deixa eu pegar a caneta aqui. Somente por ele ser um software gratuito? Ó. O Linux é um software livre. Mas ele é software livre somente por ele ser um software gratuito? Dois. Porque seu código fonte está disponível para qualquer usuário e pode ser alterado para adequá-lo às suas necessidades específicas sem ter de pagar? Porque ele é freeware embora seu código fonte não esteja disponível para alterações. Assinale a alternativa correta. A única correta é a dois. Ó. O Linux é software livre. Aí fala aqui na um. Somente por ele ser um software gratuito? Não. Ele é software livre por quê? Porque o código fonte dele é aberto. Por isso que ele é software livre. Todo software livre é software livre por quê? Porque o código fonte é aberto. Você pode abrir a codificação do programa e modificá-lo ali. A resposta correta aqui é a letra B. Somente a afirmativa 2 está correta. Se você ainda não participa da minha comunidade aqui do YouTube você vai na página inicial do meu canal do YouTube tem a guia início vídeos playlists e comunidade. Você clica aqui em comunidade e abaixo vão ter várias questões de informática para concurso para você responder e o gabarito vai estar nos comentários. Participa da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula comente compartilhe e inscreva-se no canal. E não deixe de assistir as aulas anteriores a essa e a playlist de aulas de Linux que está abaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula. e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.